Em 2012, Luísa fez concurso para o cargo de agente de saúde da Prefeitura de Goiânia. Para a região dela, eram apenas quatro vagas. Ela passou, mas quem disse que foi convocada? Apenas chamou a que tinha passado em primeiro lugar, né, e eram quatro vagas. As três restantes não foram convocadas para serem nomeadas e depois tomar posse no cargo. Por isso, decidiu entrar na Justiça. Para garantir meu direito, né, que eu tinha a posse e a nomeação no cargo. Para o concurseiro, muitas vezes a prova e a concorrência não são os únicos obstáculos. É muito comum ser preciso entrar na Justiça para garantir a nomeação. O advogado Agnaldo Bastos é especialista em concursos públicos e vai tirar algumas dúvidas. Primeiro, a diferença entre a aprovação dentro do número de vagas e no cadastro de reserva. O candidato que é aprovado dentro do número de vagas, ele tem direito líquido e certa nomeação. Então, o candidato, por exemplo, ele foi aprovado na posição 50 e tinha 100 vagas. Esse candidato está na posição 50, ele tem direito de ser nomeado e a administração pública tem o dever de convocar esse candidato até o prazo de validade, fim dado o concurso. Em relação ao cadastro de reserva, ele não tem direito de ser nomeado em regra, ele não tem direito de ser nomeado. Ele tem apenas expectativa. A administração pública vai analisar a situação financeira, vai analisar o déficit de servidores públicos e decidir se nomeia ou não. Um termo atualmente tem se tornado comum no vocabulário dos concurseiros, cláusula de barreira. O que ocorre é que essa cláusula de barreira tem que ser razoável, ela tem que ser proporcional. Ela não pode afetar o próprio concurso público, a própria administração pública a ponto de chegar no final do concurso uma quantidade de candidatos inferior à quantidade de vagas, sendo que tem candidatos legitimamente aprovados, conseguiu a pontuação necessária na prova objetiva, na prova discursiva. O Supremo Tribunal Federal já considerou as cláusulas de barreira constitucionais. Entretanto, o candidato pode recorrer dos itens do edital que considerar abusivos. Isso pode ser feito com advogado particular ou por meio do Ministério Público. A própria defensoria pública também pode ingressar e também escritórios de advocacia privada também podem tomar essa providência. E também tem um último caso que quase nunca é utilizado, é o Tribunal de Contas. Ele também pode ser notificado para poder fazer uma intervenção no controle de um concurso público. E uma dica de ouro, ler o edital do concurso é muito importante. Porque o candidato, muitas vezes ele faz um concurso público, ele lê o edital e ele acha que aquela exigência do edital é absoluta e o edital está certo. Só que na realidade, se o edital exigir algo não previsto em lei ou exigir algo que está contrário aos princípios constitucionais, aquele item do edital pode sim ser questionado, ele pode sim ser declarado a sua ilegalidade. Sete anos depois de ser aprovada, Luísa ainda não foi convocada. Na época, ela era estudante do ensino médio. Hoje, está quase se formando em direito, mas ainda tem esperanças. Se eu não passar em outro concurso, eu tenho intenção sim em entrar no concurso para o qual eu me inscrevi.